Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à aula inaugural do programa Sucesso em Forex. Nessa aula eu vou mudar todas as informações, o passo a passo de como funciona o programa, como implementar ele de maneira eficiente e dentro do possível o mais rápido possível para implementar, colocar o ano 5K na busca dos 5 mil dólares por mês em média de renda, colocar em prática o mais possível, mas também sem se atropelar. E todos os fundamentos por trás disso aí, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal começando a acessar, boa noite, boa noite, Paulo, Marcelo, boa noite. Só me dê um ok que está tudo legal aí para vocês, de som, imagem, santo, boa noite. Legal, tudo ok, bacana, Cauê, boa noite, boa noite. Show de bola, pessoal. Tudo certo, Cadu, Andrei, Breno, João Anderson, Marcos, Radamés, Paulo, legal. Show de bola. Muito bom. Vocês estão falando de onde? Só dá um minutinho aqui enquanto o pessoal acessa. De onde vocês estão falando, se puderem colocar aí no chat. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Uberlândia, Jundiaí, Lorena, Curitiba, São Paulo, Jundiaí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bauru, Pernambuco, Brasília, São Paulo, Brasília, Minas, Campinas, Rio de Janeiro, Presidente, Kennedy, Espírito Santo, Limeira, São Paulo, Catanduva, São Paulo, legal, mais um dia de São Paulo, Cascavel, Paraná, São Paulo, BH, Cabeçudas, Itajaí, Santa Catarina, bacana, Viçosa do Ceará, porque tem Viçosa em Minas também, né? Jundiaí, São Paulo, de Portugal, bacana. Guarantã, legal. Boa noite, boa noite, pessoal. Então, é isso aí. Vamos conversar um pouquinho mais sobre todo o Plano 5K, como implementar o sucesso em fóruns, como implementar o curso e a metodologia da melhor maneira possível. Então, primeira coisa, primeiro ponto, é você entender a junção do Plano 5K, ou seja, um planejamento financeiro e de risco, com as estratégias. Legal, o Jundiaí você está falando, eu sou de Floripa, mas eu moro no Panamá, na cidade do Panamá mesmo. E, então, voltando aqui, então, a primeira coisa é que você tem que entender esse alinhamento, né? A estratégia de investimento sempre deve vir junto com um planejamento financeiro e de risco. Então, você tem que manejar o risco dos investimentos em renda variável e, ao mesmo tempo, o que você for arriscar, porque, naturalmente, renda variável é arriscado, você tem que controlar e otimizar aquele capital que você está investindo para ter o melhor retorno possível, né? Então, esse é o grande desafio e é por isso que é o que vem tudo dentro do programa do CESForex, né? Você vai ter acesso, vai fazer o seu planejamento, você vai ter acesso aos portfólios, aos robôs, para implementar isso aí, né? Então, primeiro passo, é importante que você faça todo o curso, tá? E o que, basicamente, você vai aprender no curso? Você vai aprender toda a parte, desde análise técnica, todos os conceitos, caso você ainda não conheça, se você já conhece, você pode até pular essa parte, vai ser super tranquilo. Não é um curso completo de análise técnica, tá? Mas, sim, toda a base que é necessária para você entender o funcionamento dos robôs, tá? Você vai entender toda a filosofia que a gente utilizou durante o desenvolvimento dos nossos robôs, o walk-forward análise, teste de robustez, para você estar ciente do processo que foi utilizado no desenvolvimento dos robôs, tá? E também ensinamos toda a parte técnica, né? Querendo ou não, no começo, tem uma parte um pouco chatinha, né? Para a maioria das pessoas, que é essa parte de nuvem, configuração do robô. Hoje em dia é muito simplificado. A gente tem um software que se chama Portfolio Express, que na nuvem configura tudo para você. Ele abre o MetaTrader, ele abre todas as janelas, configura todos os gráficos, configura tudo, num clique. Então, a parte técnica ficou muito simplificada hoje em dia, mas, mesmo assim, é interessante você saber todo o procedimento e os vídeos dentro do curso ensinam tudo isso nos mínimos detalhes. É importante que você entenda essa parte, se precisar de uma intervenção de alguma coisa, você saiba lá no VPS, na nuvem, né? E configurar, desconfigurar, identificar um possível erro. A gente ensina isso em detalhes. Faz parte, no começo, tudo que você vai aprender no primeiro momento pode parecer um pouco difícil, mas é super prático e super tranquilo. É só no primeiro momento mesmo. Tudo que é novidade, né? Primeira vez que você vê é um pouco estranho, logo você vai se familiarizar, né? Mesma coisa para entender o mercado de Forex, né? O que é lote, tip, essa coisa toda. A gente ensina tudo isso em detalhes. Como usar o MyFxBook, né? Que é o site que a gente utiliza para você ver o resultado da sua conta e acompanhar o resultado das nossas contas. Ou seja, envolve naturalmente uma parte técnica inicial aí que vai precisar de algumas horinhas ali para você aprender tudo isso. Mas, uma vez aprendido, depois é super tranquilo. Então, falando agora um pouquinho de mindset, né? Você precisa ter um mindset. Isso vale para tudo em renda variável, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esse é o portfólio top, né? Então, o resultado é bizarramente bom, né? Mas, tem vai e vence, né? Fez um pico, por exemplo, 96% de lucro aqui no dia 14 de abril. Ele chegou a cair bastante. Ele chegou a voltar a 37% de lucro para depois retomar e só no dia 14 de maio fazer um novo... Na verdade, aqui, dia 6 de maio fazer um novo pico e depois outro dia 14. Isso um mês depois, né? Então, um mês para recuperar esse período de perda. Quem começou aqui no dia 14 levou um mês e pouco para entrar no lucro. Já quem começou aqui no fundo no dia 23 de abril já saiu lucrando com tudo, né? Então, tem essas aleatoriedades no curto prazo. Quem começou aqui no dia 17 de junho só entrou no lucro quase um mês e pouco depois, agora final de agosto, né? Já que a mesma coisa quem entrou aqui 20 de julho já começou com uma arrancada fenomenal, né? Então, isso vale para tudo em renda variável e nos próximos dias aí, se for a semana que vem alguma coisa assim, eu vou fazer uma aula só de psicologia do trading e você precisa confiar no que você utiliza, né? Então, no caso aqui no mundo do sucesso em Forex, você precisa entender a expectativa matemática positiva. Por exemplo, no portfólio top a gente já tem 1.025 ordens, né? Ou seja, validou bem estatisticamente isso aqui. Os robôs têm pelo menos dois anos de histórico de conta real. Como tudo em renda variável, isso não dá 100% de garantia de resultado para a gente, isso não existe em renda variável, mas é um resultado consistente, comprovado, que eu não conheço mais ninguém do mercado que ofereça uma solução com tamanho resultado. de portfólio final, né? O que eu quero dizer com de portfólio final? Não adianta nada eu desenvolver trocentos, mil robôs, aí eu boto eles numa conta demo, eu olho daqui a um ano e desses mil, dez foram bem. Aí olha aqui esses dez robôs aqui que eu desenvolvi, que maravilha. Tá, mas é um ano atrás você não fazia nem ideia desses mil, quais seriam os dez que confirmariam bem. e você dificilmente acertaria isso no chute, já que é uma minoria. Então, tem que tomar muito cuidado com o resultado, mesmo de conta demo, principalmente conta demo, o pessoal faz muito esse tipo de coisa, porque se ele rodar os mil robôs numa conta real vai perder muito dinheiro. Quanto backtest, nem se fala. Backtest, backtest é você rodar na base de dados no passado. O programa disse uma coisa que se chama overfitting, que você super otimiza no passado, o backtest é lindo e daqui pra frente nunca funciona. Isso é muito comum, é o maior desafio de quem desenvolve o robôs, evitar o overfitting. Então, isso aqui é um resultado de portfólio final, ou seja, a gente selecionou dentro de nós todos os robôs quais que a gente iria utilizar. Então, isso é que eu não conheça, pode ser que tenha, mas eu não conheço ninguém mais no mercado que tenha isso, ainda mais com esse tipo de resultado. ou seja, você precisa confiar em alguma coisa em renda variável. E nesse caso, a gente tem que confiar na expectativa matemática positiva dos robôs. Então, basicamente, é isso. Você tem que ter esse mindset, porque, então, você tem que tomar cuidado e seguir o planejamento financeiro. Por que? Porque é o plano 5K. Porque se você começou aqui no dia 31 de maio, aí você fez 100% até 17 de junho, cento e poucos por cento. Aí você, bom, vou, comecei, sei lá, com mil, gostei muito, agora vou botar 10 mil, vou botar 100 mil. E aí, cai 20%, você, no financeiro, está no prejuízo e às vezes isso te abala financeiramente. Então, você tem que ir alocando aos poucos e no plano 5K você faz isso. Mesma coisa, você não pode emocionalmente aumentar lote quando você está no topo ou diminuir lote quando está no fundo. Você pegou um drawdown com o lote cheio, aí você começa a ficar desconfortável e reduz o lote um terço. Aí você pega a recuperação com um terço do lote. ou seja, tem que ter planejamento, não basta ter os robôs para ter lucro. E por isso que a gente criou o plano 5K e o plano 1 que é um plano mais agressivo de multiplicação de capital. Então, isso tem que estar muito claro. Não é uma máquina de fazer dinheiro, mas o resultado é absolutamente acima dos outros das outras formas de investimento clássicas. E a nossa pegada aqui no Investidor de Sucesso é ter soluções realmente diferenciadas. A gente realmente acredita em uma altíssima eficiência a se investir e fora do que é o senso comum, porque o senso comum o sistema não quer que você faça isso. O sistema quer que você abra uma conta numa corretora e você siga as orientações do do seu gerente ou do seu assessor, né? E aquilo tudo é feito para eles ganharem muito mais do que você. Isso é o que o sistema quer. Se você mostrar isso aqui para alguém, vão falar que ou isso é muito arriscado ou que o robô não funciona ou qualquer outra balela aí, né? Hoje em dia o cara fala que o robô não funciona sendo que 80% das ordens no mercado são feitas por robôs e os melhores fundos do mundo, incluindo o melhor fundo do mundo, são todos com robôs, todos quantitativos, ou a pessoa é ignorante, não sabe do que está falando, ou ela é má-intencionada, ou seja, ela está querendo te desistir de outra ideia para você fazer o que ela está falando para você fazer, seja um assessor ou alguém que vende alguma técnica milagrosa ou qualquer coisa assim, ou seja, quer te convencer só a fazer o que ela faz porque ela tem um interesse nisso. É claro que é natural cada um defender o seu lado, a gente aqui também defende o nosso, naturalmente, mas tem que tomar um pouco de cuidado aí porque às vezes as pessoas distorcem as coisas, às vezes por má intenção, às vezes por falta de conhecimento mesmo. Então, no mercado é assim, para você ter lucro como trader, você precisa ter boas estratégias e implementar bem essas estratégias. e essa é a nossa ideia, por isso que a gente tem tido tantos alunos, a gente posta vários resultados aí no Telegram, tem na página de inscrições do curso, tantos alunos com resultado, coisa que a gente não costuma ver por aí. É devido a essa implementação, tanto no planejamento financeiro, quanto de estratégias, no caso, o robôs, que têm apresentado resultados. De fato, a gente espera não só continue assim como a gente espera melhorar, porque estão vindo agora uma nova geração de robôs de Forex, uma nova geração de robôs de índices e uma nova geração de robôs de commodities, que a gente está super otimista. Além, claro, de os nossos robôs aí que têm dois anos e pouco, estão a todo vapor, estão no seu pico de performance, não estão perdendo performance nenhuma nos dois anos e meio depois que eles foram feitos, continuam, não perderam em nada a sua performance. a gente continua otimista com o que a gente já tem em mãos, mas naturalmente a gente fica super otimista porque a gente acredita que a gente vai evoluindo e eu acredito que a nova geração de robôs vai ser ainda melhor do que a atual, além de a gente ter bem mais opções. E só falando um pouco mais dessa questão de sofisticação e do sistema, o sistema faz o quê? Quem trabalha com muito dinheiro, seja um grande fundo ou um, por exemplo, um analista que tem, no caso, muitos seguidores ou alguma coisa assim, ele tem que trabalhar com ativos de altíssima liquidez, principalmente dentro de fundos, eles precisam de ativos de muita liquidez e eles não têm naturalmente dentro do fundo muita alavancagem porque não se dá muita alavancagem para o fundo para, enfim, é questão de regulatória, digamos assim, de certa forma de proteção dos clientes. Mas a gente, pessoa física, tem essa vantagem. A gente pode operar ativos com menor liquidez ou a gente pode operar ativos de forma alavancada, que é o que a gente faz em fórex. Deixa eu mostrar aqui no próprio gráfico. Essa é a conta do portfólio top, está rodando agora aqui em tempo real. Então, a gente opera bastante, por exemplo, essa ordem aqui mesmo que está aberta agora aqui do GBPK, essa ordem aqui. É uma ordem de venda, ele vendeu no que o mercado foi para cima, agora está aqui com 6,6 pips de lucro. Normalmente, essas ordens duram aí uma, duas horas no mercado e pegam um movimento super pequeno. A gente está falando de 6 pips na quarta casa decimal. Aqui, o GBPK, de Alibis, termina com o dólar canadense, está 1,7428. Então, ou seja, a gente está mexendo lá na última casa decimal. Como a gente opera alavancado, esses 6,7, 8,9 pips vão se tornar 0,2%, 0,7% de lucro, de prejuízo, dependendo se é o registro positivo ou negativo da nossa conta. Isso só é possível, sendo que o GBPK não andou 0,5%, 0,7%. Isso só é possível porque a gente alavanca. Isso só está disponível para os pequenos investidores em contas de até 100 mil dólares. Ou seja, é uma vantagem que a gente tem que um fundo grande não tem como fazer isso. Ele não tem alavancagem para pegar um movimento mínimo desse e tornar isso algum ganho expressivo. A gente tem. Então, eu acredito muito que esse é o caminho para o pequeno investidor. Para ele conseguir um resultado fora da curva. A gente, como pessoa física, tem como ter um resultado muito, em porcentagem, muito, muito mais alto do que os melhores investidores do mundo. A diferença é que o Warren Buffett fazendo 15% num ano, 10% num ano, ensina, 10% num ano em cima de 60 bilhões, ele faz 6 bilhões num ano. Muito mais dinheiro que a gente. Porém, ele, a gente tem como, em porcentagem, fazer uma rentabilidade muito maior do que ele. é isso que vocês estão vendo aqui com os robôs. Então, e essa é a diferença. A diferença é que eles, que são muito grandes, não podem fazer esse tipo de operação alavancada ou em outros mercados a gente faz com ações, com cripto, que é investir em ativos com baixa liquidez que para a gente dá para ter um grande ganho e eles, não é liquidez suficiente para eles. E assim vai. Então, ou seja, a gente procura explorar as oportunidades que são melhores para a gente, pequeno investidor, para a gente conseguir uma rentabilidade mais alta. Porque como vocês podem ver no plano 5K, na série de lives para quem acompanha o Mostras Panilhas, é possível fazer uma multiplicação de capital muito mais rápida do que nos investimentos comuns, com plano MUNI, com plano 5K. e isso é o que permite esse tipo de coisa, entender esse conceito. Exatamente, tem que ter um bom gerenciamento de risco, isso é sempre importante. Uma pergunta, consigo configurar algum EAA do portfólio para que não ultrapasse já mais de 3,5% do downbound? a melhor forma de fazer isso é você separar no torno do 5K só 3,5% da conta para operar, porque daí limita ali. Tem robôs que você pode botar na conta, só que você tem que comprar a parte, que eles limitam. Se fizer 3,5% do downbound, fecha todas as ordens e desliga todos os robôs. Mas 3,5% eu acho muito pouco. Vale mais, por exemplo, você alocar mais capital, desculpa, alocar menos capital, mas esse capital operar com mais risco. O motivo pelo qual virou uma anuidade, antigamente não era o programa Sucesso em Forex, é que ele faz muito mais sentido, no sentido de que ele é um serviço constante. A gente oferece o curso, está sempre atualizado, portfólio, só atualizado todos os meses. Eu vou falar mais tudo que está incluso, a licença dos robôs, sendo que está sempre saindo novos robôs, a gente está sempre em desenvolvimento, então naturalmente a gente tem um alto custo com isso e necessita um, faz sentido ser uma assinatura, já que a gente está constantemente prestando serviço, se a gente cobrar uma vez só e passar, a gente está aqui para estar para o longo prazo, passar 5, 10, 20, 30 anos prestando serviço tanto cobrado uma vez. Claro que a gente fez uma situação especial, de repente, para quem lá traz, mas conforme a coisa está crescendo, isso obviamente não é viável, por isso que hoje é uma assinatura. Obrigado. tem como limitar sim, tem como limitar o, desculpa, o Drone Down. Todos os robôs trabalham com todas as moedas? Não, cada um é específico, sendo que tem robô que opera em várias moedas, mas ele possui uma configuração específica para cada moeda, tudo isso é automático, mas tem. Gostaria de saber se são dois robôs disponibilizados inicialmente? Não, são mais de 100, você tem a licença para duas contas, mas em cada conta você pode rodar quantos, quais robôs você quiser. O que seria esse plano 2K Tracking Account no MyFxBook? Para quem é aluno, tem acesso aos nossos MyFxBook em tempo real, a conta 2K de trackeamento é uma conta onde vão todos os robôs em teste, é uma conta real, mas ela não é feita para lucro, ela é feita só para rodar todos os robôs que a gente está testando, vários desses, a maioria desses não vão ser aprovados e não vão em algum momento entrar nos portfólios, então é uma conta de teste de trackeamento. Todos os nossos robôs utilizam Stop Loss. Qual o valor da corretagem já que tem centenas de ordens? Excelente pergunta. todos esses resultados que vocês veem aqui é pós-corretagem. A corretagem no mercado de fórex é que em uma casa de câmbio, você vai comprar dólar, você não paga uma taxa para comprar dólar, ele te dá uma conversão do real, o dólar está no mercado está R$5,50, sei lá, ele vai te cobrar R$5,60, ele ganha nessa margem. Só que aqui a gente vai ver isso na quarta, quinta casa decimal, o spread é absurdamente mais baixo, é bem competitivo, então é bem baixo a corretagem e esses resultados que a gente mostra sem exceção é tudo pós-spread, é tudo pós-corretagem. Tem alguma estratégia de alavancagem progressiva? Eu não sei exatamente se você puder explicar o que exatamente você quer dizer com a alavancagem progressiva. O suporte do plano do Cessin Fórex é pago à parte? Não, está tudo incluso, é um programa que inclui tudo, inclui o curso, inclui o suporte por e-mail e no Telegram, comunidade no Telegram para você trocar ideia e ver as nossas respostas para os alunos, a troca de ideia e tudo mais. Então, o suporte individual para caso você tiver algum problema as pessoas suportam te ajudar. A mentoria, ou seja, a gente cria os portfólios prontos e você pode usar eles ou fazer o seu próprio, mas a gente faz isso constantemente para você, várias opções de portfólio e, enfim, tem as aulas ao vivo que você pode tirar dúvida com mais conteúdo, ou seja, está tudo incluso e, claro, a licença a duas contas de todos os robôs, de Forex, índices e commodities. De Forex já estão todos prontos, os índices e commodities estão sendo lançados agora nos próximos meses. é necessário mexer nos robôs? Podemos alterar ou incluir alguns indicadores? Não. Essa é a nossa forma de trabalho. Eu vou te falar como é que eu vejo isso. Nenhum problema estar de forma alguma com as pessoas que oferecem esse tipo de serviço onde elas te fornecem um robô que te permite fazer tudo. você pode escolher qual o indicador, qual o stop, qual a entrada, qual a saída e etc. O problema que eu vejo nisso é que é muito difícil o desenvolvimento de robôs. Eu sei porque a gente passa por esse processo e a gente aprendeu com alguns dos melhores do mundo, foi investido em uma quantidade muito grande de dinheiro com consultorias e tudo como com o Robert Pardo e com alguns melhores traders e gestores do mundo. participo de grupos lá fora com os gestores e tudo mais. Então, é algo muito complexo que normalmente precisa de equipe. A gente tem uma equipe de desenvolvimento e tal. Não consigo imaginar de forma muito produtiva um investidor com pessoa física a não ser que seja muito avançado, estude muito mercado, não é impossível, mas o cara sozinho ir lá montar um robô e ganhar de forma consistente. É para ganhar no curto prazo por aleatoriedade e tal, mas é muito complexo o processo de desenvolvimento de robôs para uma pessoa fazer sozinha sem um alto nível de conhecimento, alto nível de estudo. Então, por isso que a gente oferece os robôs prontos. Você escolhe quais você roda na sua conta, você escolhe o risco, você pode intervir nas ordens, a conta, você tem total autonomia na sua conta. Porém, não é permitido você adicionar um indicador extra que você quer, mudar o stop, fazer não sei o que. Por quê? Porque a gente parte do princípio que já foi tudo testado e é fornecido pronto e pouquíssimas pessoas teriam o preparo para fazer os estudos por conta própria porque são extremamente complexos. Com essa nova leva de robôs, você acha que ainda vale a pena adquirir o Diamond? Acho que sim. Acho que soma, principalmente para quem tem capital maior. O que acontece? A gente tem os portfólios, por exemplo, Top, como vocês estão vendo aqui, e o Top P. Qual que é a diferença? O Top P só tem robôs próprios, são os robôs inclusos no curso. Para Forex, a gente tem alguns robôs, por exemplo, que estão no top, que não foi a gente que desenvolveu, são de terceiros. Se você quiser seguir exatamente o top, você precisa também comprar esses, no caso, dois robôs. Eles saem em torno de duzentos e poucos dólares cada um, a gente tem uma parceria que tem vinte e cinco por cento de contas, então sai cento e poucos dólares cada um, se você quiser. Mas você veja que o Top, essa conta começou depois, começou só em maio, enquanto essa aqui está desde março. Mas a média de rentabilidade, na verdade, o Top está com vinte e quatro, o Top P está com vinte e sete, está até melhor sem os comerciais, que a gente chama. Mas é que eles pegaram uma fase piorzinha agora em julho e agosto, mas eu acredito que essa é uma fase e eles já devem voltar a performar bem. Alguns a gente utiliza há cinco anos e eu acho que vale a pena para quem tem o capital para investir. Os robôs que você tem um índice atualizado DCA, drawdown, etc., perda consecutiva, sim. Para isso também que é feita a conta de teste. Você pode ir lá e filtrar cada robô especificamente e pegar o histórico dele onde você vai ter tudo, qual drawdown, qual lucro, quando ganhou, quando perdeu, quantas ordens, média de ganho, média de perda, você vai ter tudo de cada robô individualmente. Você pode, inclusive, montar o seu próprio portfólio como você achar melhor. A gente monta o que a gente faz. São os portfólios que eu opero de fato. E eu falo, por exemplo, agora eu estou operando só com o Top já há alguns meses e eu falo isso abertamente com o que eu estou operando. mas a gente cria mais portfólios também para quem quer mais opções. Então, é possível ter acesso a esses estudos, sim, de conta real. A gente tem uma série de aulas gravadas que ensinam tudo sobre o MyFaxbook, instalação dos robôs, se chama aulões de implementação. É só você procurar lá na área de membros. Exatamente. São três robôs comerciais no Top, porém, em termos de compra são dois porque no Wall Street vem um pacote junto com o Indoásia. Eu digo são dois para comprar, para rodar são três de fato. Legal? Então, pessoal, o primeiro passo é seguir os aulões de implementação dentro dos cursos para você entender a parte técnica e em seguida fazer o curso todo para você entender toda a logística como eu expliquei. No caso do investimento no exterior, você tem que fazer a declaração de quanto você tem lá fora todo ano e você faz a... paga o ganho o 15% como ganho de capital quando você repatria o dinheiro. Você instala o robô no meu laptop e no VPS? No VPS fica tudo na nuvem. Tá? sucesso em forex é só o curso. Na verdade, vai virar sucesso com robôs porque ele sempre foi só forex. A gente, desde lançar outros cursos, decidiu adicionar num único tudo que for de robô. Então, ou seja, é tudo... vai virar sucesso com robôs porque vai ter índice comum e também não faz sentido ficar com o nome sucesso em forex, com o nome sucesso em forex, né? Mas não dá acesso a outros cursos como de cripto ou de ações ou outras coisas. São cursos separados. Posso colocar qualquer robô para qualquer moeda? Não. Como a gente fala, cada robô é feito especificamente para uma moeda. Tem robô que é feito para mais de uma moeda, mas automaticamente ele configura de forma diferente. Tá? Deixa eu cobrir um pouco mais aqui. Vou... Deixa eu postar o link aqui. As inscrições terminam daqui a pouco à meia-noite. Vou botar aqui no link para quem quiser adquirir. A gente vai encerrar essa turma daqui a pouco. E eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo que está está incluso aqui. Então, como eu falei, você vai ter acesso ao curso que ensina tudo, desde a parte técnica, a parte de robôs, toda a metodologia, tudo o que você precisa para implementar. Então, você tem o curso, você tem suporte por e-mail e suporte por Telegram. O Telegram acaba sendo mais prático porque você está dando esse erro na instalação, você já tira a foto, já manda, o suporte já olha, já te explica por áudio, já é bem mais prático do que por e-mail. Mas tem o suporte por e-mail também. Tem a comunidade para você trocar ideia com outros alunos, sendo que a gente ativamente responde dúvidas em grupo na comunidade. É bem legal que já tem também alunos mais experientes e tudo. A mentoria, no sentido que a gente fornece aulas sempre com todas as análises que a gente está fazendo, todos os estudos, os nossos portfólios. Tem o software que instala tudo para você no seu VPS de forma mais rápida, bem mais rápida. E licença a duas contas, a duas contas reais. Ou demo, tanto faz, você pode trocar a qualquer momento. Então, você tem acesso a duas contas que nessas contas especificamente você pode rodar quantos robôs você quiser. Basicamente, de forma, digamos assim, mais resumida, é isso que você vai ter acesso. Ou seja, todo o conhecimento, como eu falei, desde o planejamento financeiro até a metodologia, a licença dos robôs e, enfim, todo o suporte para que você possa realmente implementar a nossa ideia é que você se torne mais um aluno com bastante sucesso no mercado. Rui, está todo mundo conseguindo entrar normalmente na comunidade, mas, enfim, você pode, por favor, mandar um e-mail para o suporte? O pessoal pode verificar aí a questão do link e te ajudar. VPS na França, a gente utiliza o nosso VPS na França, chama OVH, a empresa, OVH. Mas a maior parte dos alunos usam uma que chama Contabo, que é paga ou usam muito o VPS gratuito, acho que por até seis meses da Azuri. O OVH não é o mais barato, a gente utiliza porque a gente utiliza o servidor dedicado. Se você não for usar um gratuito como o Azuri, tem tudo isso dentro do curso, acho que o melhor custo-benefício é o Contabo. Acaba tendo o melhor custo-benefício. Pessoal, então acho que é mais ou menos e sei se vocês tiverem mais alguma dúvida, o valor é R$ 9,97 ao ano ou R$ 12,99 ao ano. Ou seja, você assina por 12 meses, se você quiser, você depois pode renovar por mais 12 e assim vai. Nessa ideia é estar aí sempre para o longo prazo. qualquer dúvida técnica em relação em relação ao VPS, vocês podem solicitar lá com o suporte que eles são até melhor do que eu para ajudar vocês disso aí. Mas não tem que pagar licença de Windows, não, não tem essa coisa de pagar R$ 600. Legal. É isso aí, a gente encerra as inscrições dessa turma daqui a pouco. Acho que é uma grande oportunidade para ter acesso a todos esses socorros, todo esse passo a passo, toda essa mentoria. a gente está realmente juntos aí no dia a dia, a gente realmente opera e a gente realmente compartilha tudo o que a gente faz com vocês. Eu acredito que esse é o caminho não só possivelmente mais lucrativo, claro que não existe retorno garantido, mas potencialmente mais lucrativo e também o melhor caminho para você se tornar um trader consistente digita aí eu quem já opera no mercado, já tentou ser trader ou está tentando alguma coisa assim. Legal. O Christian... É, Paulo, todo mês a gente disponibiliza um portfólio, né? Eu estava tentando, Daniel. É, bastante gente, né? Exatamente. eu ganho, perco em seguida aquela coisa. Não é fácil conseguir a consistência. Eu acredito que com robôs é muito, muito mais viável, fora que você automatiza suas operações, né? Você pode ser um trader, um day trader, um swing trader de forma automatizada e continuar se dedicando aos seus negócios, ao seu emprego, à sua atividade, né? Isso é simplesmente fenomenal, né? E com mais chances de sucesso, né? Bem mais, né? Então, eu acho que sem dúvida alguma esse é o caminho, né? Porque realmente dá para ganhar muito dinheiro no mercado operando sozinho, claro que dá, mas olha, você tem que ter o perfil, o conhecimento necessário é muito grande e mesmo para quem é trader e consegue a consistência você ter a diversificação com robôs é simplesmente fundamental na minha opinião, né? Legal, show de bola. Então, para quem vai entrar aí nessa nova turma do Sucesso em Fólico, sejam todos muito bem-vindos, a gente vai estar junto aí na jornada, não só ao longo do próximo ano, mas esperamos aí estar sempre cada vez com mais novidades, com mais oposto, espero cada vez com mais resultados. E até falando em diversificação, o Luiz, quando concorda com a diversificação, a gente aqui trabalha, acredita muito em diversificação e faz um trabalho forte de diversificação, né? Tanto que a gente vai ter um portfólio só de fólicas, agora vai vir um portfólio só de índice, um portfólio de comode e assim vai, índice na verdade vão ter dois portfólios totalmente diferentes. Então, ou seja, aqui dentro mesmo a gente já consegue bastante diversificação, o que também manualmente, imagina você operar índice, operar fólicos, operar comode, muito difícil, uma questão de tempo, né? E aqui a gente consegue fazer tudo isso de forma 5% automatizada aí com robôs, né? legal, obrigado aí por compartilhar e bacana, show de bola. Então, é isso aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, quem aí for fazer parte tem as inscrições aí até a meia-noite, para quem também achar que não não é para você, né? Você tem 14 dias de garantia, né? Se eu fosse você, eu faria no mínimo para ver se é para você de fato, que eu acho que você vai gostar bastante, né? Mas, cada um é cada um, se você achar que não é para você também, está tudo bem, continue acompanhando aí. Em relação a, com tantos portfólios, não é para o Dente ter outra corretora? Não, porque na ActiveTrade você tem seguro, né? Até um milhão de dólares, caso a corretora quebrar, e eventualmente, ou o banco, porque a corretora tem a conta quebrar, ou sei lá, apesar que, atualmente, por exemplo, é o Citibank em Nova York, mas, enfim, você tem o seguro da maior seguradora do mundo, que é a Lloyd's, né? Então, acho que não precisa ter esse tipo de preocupação. Esse é um dos grandes fatores aí para a gente utilizar a escolher ActiveTrades como corretora. Legal? Então, pessoal, é isso aí. A gente vai se falando, então, no dia a dia aí. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos nessa jornada e vamos fazer de tudo aí para ter cada vez mais sucesso. É isso aí. Um grande abraço, boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau.